Música Olá galera, sou o Marcelo Bimbi, tô na Band no programa da Ju, um abraço. Meu nome é Giovana Prado, tô na Band, tô no programa da Ju. Oi, eu sou Brenda Dade, eu tô no programa da Ju e tô na Band. Beijo. Bem, gostaria de convidá-los agora pra viajar com a gente um pouco mais. Vamos a Lima, a cidade dos reis, capital do Peru, conhecer suas belezas. Estivemos lá a convite da Acre Negócios e CETU, Secretaria de Turismo e Esporte do Acre. Vem comigo. A riqueza natural do Peru o traduz num importante patrimônio da humanidade. A floresta é rica e também podemos achar por aqui 70% das espécies vivas do planeta. O país é um dos mais ricos em patrimônio turístico, não só por causa dos seus invaloráveis restos arqueológicos, que são abundantes em todo o território, mas pelas inúmeras espécies da flora e da fauna. A essência da cultura andina não desapareceu com a invasão espanhola. Ela vive em seu povo, em seus vales, rios, montanhas. Toda a natureza está viva e fala àqueles que sabem escutar. No Peru atual, as religiões nativas conservam a sua sabedoria primitiva e a sua mágica essência, o que se reflete nos diversos rituais místicos religiosos vigentes. Nos sítios arqueológicos, uma inesgotável riqueza espiritual, a exemplo das ruínas de Pachacamac. Na costa sul da cidade, a menos de uma hora, está Pachacamac, um importante santuário construído no ano de 1800. Aqui, as pessoas traziam suas oferendas e consultavam os oráculos. Os templos com forma de pirâmides nos levam ao Vale de Lurim e ao Oceano Pacífico, com esta vista inacreditável. Olha, em determinado trecho aqui do Santuário Pachacamac, fomos proibidos de filmar. Então, agora o vídeo é caseiro, gente. Nós estamos conhecendo alguns lugares desse santuário, algumas pinturas feitas por povos que habitavam aqui na região. E agora nós vamos subir a parte mais alta do santuário, uma pirâmide construída pelos incas. Tijolos feitos com lama e pedra, uma tecnologia mais nova do que os povos que viviam aqui antes dos incas. E esse lugar agora, gente, está sendo restaurado. Então, muitas pesquisas ainda acontecem aqui. Em Pachacamac, um encontro inusitado com as lhamas. Um mamífero com pelagem longa, domesticado pelo povo inca e muito importante para os mesmos. Também encontramos pelo caminho o cão sem pelo peruano, cuja origem também está na cultura pré-inca. É uma das três raças sem pelo no mundo. O nome original é perrocin pelo Del Peru. E aí E aí E aí E aí Obrigado.